Eu sou o mais malandro de todos, rapando papões Puto português, desconfia que o mundo está a acabar E o mano com o Dixi diz Olha o fim do mundo Batalho não feijo nada Essa dupla é com o Rap Banda Brevemente será com os vagabandas Sou natural de quase azul, mas resido aqui em Luanda Onde passa 50 cenas Mulheres em receio Anam nas ruas, amam os aceios Elas dizem porque decode Deveriam começar a levar chicote Que me põe mais admirado Ao tal e do chuchuado Sem de casa decolar E nem sequer põe em cuecas Elas causam a tentação Depois reclamam da violação Esse mundo tá tudo à toa Rap Banda, isso está mal Estou sempre no corre-corre Que nem anulado a fugir fiscal Vamos só no primeiro de maio Vocês vão ver lá com a de gente Se enxirem de inconsciente Mas são mesmo pessoas pacientes Um simulante é deficiente Pra engalear fundos imundos Esse mundo tá me dá medo E aman nos Olha o fim do mundo Olha o fim do mundo Yeah, ripando pa poito Ali o Tico Dix E a vai-su, vou só testemunha Desmambo, Luanda e Guandaçu Egoísmo e prostituição, fofoquice e perturbação Inveja, petiçaria, é que pôs o mundo em tentação No bairro Ambo virou placa Canalho e os marandos cota e o motifex morreu a faca Deixou tristeza em toda gangue, defaia três letras e a utangue Confusão fizemos por gosto Depois quem paga é a família, oração e falar com Deus Rei tem todas maravilha, mano colite-se o Rei Panda Isso acontece mais em Luanda Onde as crianças sentem avarias Mãe velho tem feitiçaria Zungueira correm todos dias Por causa do pão de cada dia Muitos em casa passam fome Mãe na discoteca tem nome Basta que nem um cangamba Mas em casa não sabe o que come Ouviram bem né Mas em casa não sabe o que come Olha o fim do mundo 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 Modernizaram português Antes era seis, agora é seis Dá mais valor no que é dos outros E o que é nosso deixa pra trás Todos só querem inglês Francês Cadê as línguas nacionais Ed Lazio Teu gamba foi bem confundido Encontraram falar que em bundo Disseram que ele é grande amatumbo Direio e da fusão Queima like com a decisão Me disse quem são irmão Me paga birra gasosa não Depois ele é um motoqueiro Que anda sem a documentação Tentei lhe dar conselho Ele disse não te preocupes Existe a corrupção Maldito é aquele homem Que confia no homem igual E onde deposito a confiança Também instala a desconfiança E a mano Olha o fim do mundo 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 Produções!